São Paulo é a cidade de todas as facetas, dos becos, dos lugares luxuosos, das oportunidades, das etnias, dos imigrantes. Cidade essa que tem um rio imenso e poluído e ainda assim sofre de seca. Esse rio parece um problema insolúvel. E por isso nós vamos falar de dois livros que vão do luxo ao lixo. São eles Do Outro Lado do Rio, romance de estreia do Robson Vitorino, aliás, uma super estreia, e o Whisky Vergonha da nossa já querida e conhecida Juliana Frank. Em Do Outro Lado do Rio, romance de estreia do Robson Vitorino pela editora Noz, a gente vai ter um contato inicial com a história do JB, que é um dramaturgo bem célebre, um dramaturgo célebre que fez muitas coisas de sucesso ao longo dos anos e foi um tipo muito colonável no Brasil. Ele passou por um período na ditadura que foi um pouco obscuro e recebeu uma recompensa, recebeu uma indenização do governo e isso propiciou que ele fosse viver seus últimos anos em Lisboa. Ou assim ele imaginava. E no início do livro, ele vai ser entrevistado por uma jovem jornalista desiludida no amor, a Nina, que foi até Lisboa para escrever a história dele, na expectativa, na verdade, de já deixar o obituário dele pronto, de já escrever uma linda história para quando ele morresse, porque tem muitos urubus rondando a vida e a morte dessa figura tão emblemática que é o dramaturgo JB, que já está num momento da vida assim já bem cansado, meio demente. A sobrinha dele, que ele não via há muitos anos, de repente apareceu em Lisboa e começou a tomar conta da vida dele. Essa entrevista não vai dar certo por algum motivo. E subitamente eles vão voltar para São Paulo e ela vai instalar o tio, bem como se instalar junto com uma horda de empregados, assim, uma coisa bem antiga, num edifício emblemático de Genópolis, o Edifício Prudência. Nesse lugar vão começar a ser dadas diversas festas, porque ela quer voltar a incluir o tio num círculo social importante. E ela vai ser uma exímia organizadora de festas, ela vai se mostrar uma exímia organizadora de festas. O que está por trás das intenções da Samara, a gente tem que ler o livro. Em paralelo, a gente tem um economista que estudou nos Estados Unidos, carioca, que é sobrinho de um dramaturgo e acaba começando a frequentar essas festas, o Zeca, e vai ter a sua vida encontrada com a jornalista lá do início do livro, a charmosa Nina. A gente se sente realmente viajando pela cidade. Eu que vivo aqui, reconheci cada local descrito no livro. Mas para quem não mora, é uma oportunidade incrível de ter contato com essa cidade, com a sua parte fútil e com a coisa, sabe, assim, mais dura do novo rixismo e daquela badalação vazia que tantas vezes bate a nossa porta. Mas a história é muito mais profunda. E o Robson foi muito feliz em fazer a sua estreia com este livro do outro lado do rio. E lendo, chegando mais ou menos à metade para o fim, todo mundo vai entender direitinho o que quer dizer esse título, que não faz nenhuma alusão à música maravilhosa do Jorge Drexler, embora eu adore a música do Jorge Drexler. E foi abraçado por uma linda editora que tem feito um trabalho espetacular, que é a editora NOS. Sinopse em três palavras do livro, sociedade, aparências e intriga. Fazendo contraponto a todo o luxo do bairro de Janópolis e a especulação imobiliária que vai estar presente no livro anterior, nós temos o Whisky e Vergonha, da maravilhosa Juliana Franck, lançado no último ano pela editora 8,5, que tem uma capa muito legal, muito emblemática. A gente até cogitou, de repente, se era a própria Juliana na capa. A gente vai ter contato com a história da Charlotte e a gente vai entrar num submundo paulistano. A Charlotte é uma menina de 14 anos que tem sérios problemas sociais, porque é difícil a gente se adequar à sociedade, inclusive na adolescência, quando existe um mundo tão grande pulsando no nosso coração e na nossa alma. E através de diversas metáforas e outras não tão metáforas assim, ela vai, primeiramente, abandonar a casa da mãe, cair no mundo e conhecer pessoas mais velhas, conhecer whisky, cola de sapato, vivências em cemitérios e outras coisas comuns a alguma adolescência. Várias personagens subversivas e boêmias vão aparecer. E aí a gente tem o próprio retrato da Rua Augusta, das pessoas que lá vivem e transitam e da descoberta dessa menina pelo submundo. Ela perdeu uma pessoa importante na vida, ela perdeu uma pessoa importante, que era o seu amor, que era o seu grande amor. E é muito difícil as perdas. Todas as perdas são muito difíceis, principalmente quando somos muito jovens. O ponto alto desse livro, além da gente embarcar em cheio nessa história tão comum, uma linguagem forte, cada vez mais forte, dessa autora, que se reinventa a cada livro e cada vez vai nos deixando mais próximos e acreditando nas suas pequenas mentiras. A sinopse em três palavras de uísque e vergonha é gótica não suave, juventude e submundo. Boa leitura, até o próximo Literatórios. E um convite aos que estão longe da nossa cidade de São Paulo, venham nos visitar do luxo ao lixo. Até o próximo Literatórios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.